Eu me conheço, eu sou o Marcão, eu sou o Rodrigo, vamos fazer uma peça 4x4 sem coxê, a inversão do Paradiso com a situação do Papa Mama. Música Quem não conhece, eu sou o Marcão, eu sou o Rodrigo, vamos fazer aqui uma peça pra vocês. Faz o passo diminuindo ali, vai parar, né? Segundo, eu não tô fazendo jeito. Fazendo nada. Peço ao Marcão, eu sou o Rodrigo, vamos fazer aqui uma peça. Marcão, eu sou o Rodrigo, vamos fazer uma peça de imbalo 4x4 sem coxê, e faço de nome do Paradiso, inversão do Papa Mama. Ficou na bola mesmo, né? Vou fazer aqui uma peça de imbalo pra você, 4x4 sem coxê, armazes da filhinha. Fazem licença. Basta aqui, meu cachorro. Eu sou o Marcão, eu sou o Rodrigo, conhece, eu sou o Marcão. Eu sou o professor. Eu sou o Rodrigo. É isso aí. Abertura